Vamos começar a fazer o pão, o pão da seia do Senhor. Usamos a farinha de trigo integral, água, vamos colocar a água e vamos mexer. Você vai vim com o amassador, você vai fazer uma bolinha, você monta a mesa, faz a bolinha. Tá aí pronto, aí você leva o forno, deixa em torno de 3 a 4 minutos o forno já aquecido. Eu geralmente gosto de ler Mateus capítulo 26, versículo 26 e leio e nós fazemos uma oração e está feito o pão para a seia do Senhor. Água, farinha e o forno. Deus abençoe a todos.